Um dos maiores programas que nós temos idealizado no Mato Grosso do Sul é o Estado Carbono Neutro. Gostaria, aqui, de onde estamos aqui, no Parque do Prosa, no coração de Campo Grande, dizer mais uma vez para vocês a importância do programa Estado Carbono Neutro, que é você poder contribuir com a sustentabilidade, mostrar que é possível produzir respeitando o meio ambiente e Mato Grosso do Sul sai na frente. Nós somos hoje, talvez, um dos únicos estados do Brasil que tem um programa definido para neutralizar essas emissões. Não é um programa do governo, é um programa de todo o sul-matogrossense que se preocupa com a sustentabilidade. Ser o primeiro estado do país a neutralizar todas essas emissões com o programa Estado Carbono Zero, que é um programa idealizado, em construção, por todos nós aqui do Mato Grosso do Sul.